E já dá para visualizar daqui de cima que temos alguns carnívoros ali embaixo. Inclusive está tendo uma batalha aqui, velho. Eita, nossa, maluco. Olha só aqui, eles estão saltando ali para tentar pegar o ceratossauro. Ó, pularam nele. Nossa, velho, vou passar bem perto, mas não tanto. Ó, caraca, em primeira mão aqui, galera, caçada. O bom é que a gente, né, fica voando e dá para ver direitinho ali o ataque. Ó, caiu um ali. Tentou escapar. Eu tenho que cuidar também para não dar de cabeça na árvore. O ceratossauro está tentando a estratégia de ficar em volta do coqueiro. Eu acho que é uma boa, só que o problema é que, infelizmente, ele deve estar bem ferido. E isso denuncia a posição dele, se eles farejarem. Porque ele está ferido, né? Ele está bem aqui, ó. Acho que ele está vivo ainda, não sei. Eu vou ficar voando para dar uma olhada. Eita, nossa, quase pegou ali o Omni Raptor. Passou bem perto. Rapaz, o Moreno está ignorante, né, cara? Olha só, ele está devorando alguma carcaça, eu acho. É, eu acho que é uma carcaça de Omni até. De repente, ele pode ter caçado um dos Omni Raptores. Tem essa possibilidade. Saltou de novo ali, só que caiu. Ih, rapaz. Devorou. Já era, mordeu. Nossa, já era, mordeu. Conseguiu pegar. Eita, o Omni se foi. Mais um. E agora, provavelmente, que ele lá vai desistir. De fato, ele desistiu aqui, ó. Até foi se esconder. Vamos embora. Vamos deixar eles aí. Vamos vazar daqui. Está muito perigoso. E avançando mais um pouco, estamos aqui agora com uma manada de Stegossauros. Tem pelo menos dois aqui. Tem também mais três, quatro, nessa direção para cá. E olha só, parece que temos... Eu acho que é um Carnotauro com uma carcaça, bem aqui abaixo da gente. Tem um filhotinho ali, ou é um... Será que é um Paki? Vamos chegar aqui, ó. Ó, chegando aqui na manha. Aí, pronto. Só não quero me aproximar muito. Ah, tá. É aquele... É o Bapion. Ó, tem um Paki aqui. Tem um Galimimos. Carnotauro mandando amizade. Ó, mais um Stegossauri passando. E lá na frente, temos mais Carnotauros. Parece que aconteceu uma batalha por aqui. Porque se a gente for olhar mais detalhadamente, tem três corpos espalhados nessa direção. Olha, será que esse Stegossauri tá ferido? Eu acho que tá. Ah, não, ele tá dormindo só. E aí? Tranquilo? Tá, não quero me aproximar muito aqui. Eu vou sair vazado para essa direção, porque pode ser que só abre para nós. Já tô ficando cansado aqui, ó. Bom, consegui me afastar bastante. E agora a gente chega aqui e já desce. Pronto. Aí, vamos descansar. Eu tô precisando comer já urgentemente, então... Sei lá, eu posso pescar de repente. Ou eu posso tentar pegar uma carcassinha. O bom seria pescar, né? Mais fácil. Porque se eu tentar pegar uma carcaça, pode ser que o Carnotauro que tá ali tente me devorar. Então vamos ver. Até tenho que dar uma olhada aqui. É, a gente tem vários tipos de alimentos, pelo que dá pra ver. Inclusive, alguns animais a gente pode devorar, como sapo ou cabra. Vamos ver, né? De repente a gente pode ali pescar um pouco e aí pegar ali uma carcassinha. De repente é uma boa. Mas como eu falei, né? É perigoso por conta dos predadores que estão em volta. Muito complicado. Eu vou tentar aqui pescar um pouco. Vamos ver se a gente consegue. Ó, vou dar o giro aqui. Eu tenho que cuidar pra não, né? Ser devorado por um deino. Nossa, dá muito medo. Ai! O problema é que a gente fica muito colado com a água. É muito fácil, velho, da gente ser devorado aqui. Peguei! Aí, consegui. Beleza, agora a gente chega aqui, ó. E já devora. Pronto! Aí. É. Deu pra subir um pouquinho, tá valendo. Tudo isso? Depois a gente sobe lá pra dar uma olhada se tem mais carcaças ainda. Vamos ver. Dá um giro aqui, ó. Ó. Ih! Nossa, tô muito rápido, velho. Aí. Vamos lá, vamos lá. Será que eu vou conseguir pegar? Eu acho que dá, galera. Aqui tem bastante peixe, pelo que dá pra ver. É difícil só ter aquele ângulo certinho pra pescar. Mas é um local até bem promissor. Pelo que dá pra enxergar aqui, porque tem os peixinhos saltando, né? Até agora a gente não deu de cara com nenhum deino. Tem isso também. Bem favorável. Mas vamos avançando. Cadê? Agora não tem mais nenhum aqui, ó. Deixa eu dar a volta. Vou dar uma acelerada. Aí, ó. É agora, galera. Eu acho que agora vai. Aqui! Peguei! É, não é tão fácil. Realmente. Aí, pronto. Agora a gente chega aqui, ó. Ó. E... E... Devora! Beleza. Vambora. Bom, agora que a gente já devorou alguns peixes, não estamos mais em risco. Então eu vou poder... Eita, nossa. Eu só fiquei cansado aqui do nada. Pronto. Aí a gente vai poder avançar. Vou dar uma olhada se tem mais coisa ali nas carcaças. Depois a gente vai pra outro lugar. Ó. Eu tô vendo aqui que tem um Omni Raptor filhote devorando a carcaça do Carnotauro. Vamos ver se o Omni Raptor vai tentar me pegar, né? Tem isso. O cara tá olhando pra cá, ó. Pronto. Desci aqui. Vamos comer. Tô olhando aqui pra ver se ele vai chegar aqui, ó. O cara tá lá brincando com a carcaça. Então eu acho que é uma boa pra gente. Eu só quero pegar um pouco de comida aqui pra gente poder, né, ficar ali tranquilo de fato em relação... Do nada apareceu um comp aqui. Em relação a fome. Eu sei que Carnotauro não faz parte do nosso cardápio, mas não tem problema. Tanto que a gente nem tá sendo afetado. Mas como eu falei, né, é mais pra gente não se preocupar. Ó, eu vou chegar e dar uma bicuda naquele Omni Raptor. Quer ver? Toma. Ai, eu tento me pegar. É, quase que eu fui trollado. Vambora. Maluco saca só o tamanho desse Deino. Gigantesco e ainda é bem verde. Dá pra se camuflar facilmente. Olha isso, cara. Esse aí é daqueles adultão. Opa. E aí, passando aqui perto dele. Tá, a gente tem alguns outros Deinos. Também da coloração verde. Eu achei que tinha mais um aqui, mas na verdade não. Era só dois. Tranquilo. Passar voando aqui, ó. Ó, se liga. Ó, ó, foi. Ó. Ai, ai, ai. Eu acho que a gente brinca demais, né? Ai, 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 ó. Opa. Tá, não vou brincar, galera. Pode ser que eu seja devorado. Não dá pra facilitar tanto assim. Eu tô vendo aqui uma perseguição de Ripsy versus Carnotauro. O Carnotauro saiu correndo pra lá e os Ripsy estão aqui, ó. Ó, tem dois pelo menos, na coloração vermelha. E agora? Eles tão indo pra onde? Eu acho que eles vão voltar. Será que eles acham que eu tô perseguindo eles? Tipo, qual o meu tamanho aqui? Eu devo tá... Até vou ver aqui, vamos ver. Nossa, eu tô 49% apenas. Nem tem muito o que eu fazer. Ó, tem um B aqui, ó. Será que ele vai... Ah, não vai na água, né? Ele vai tentar me cegar, será? Não é possível. É que tem essa possibilidade. E lá, vamos tentar mais uma pescaria aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Bom, eu cheguei aqui em um local que aparentemente é isolado. Então, até dei umas voltas pra conferir de fato. Acho que vai ser tranquilo pra gente pescar. Inclusive, aqui tem peixe, ó. Vamos ver? Será que vai? Vamos ficar ligado. Aí, peguei. Perfeito. Agora chegamos aqui. E devoramos. Claro que não vou ficar muito perto da água, óbvio. Aí, consegui comer. Hehe. Vê se não parece uma carcaça ali na frente. Sério mesmo. Vou tentar me aproximar. É uma pedra? Caraca, é uma pedra, velho. Mas essa pedra esquisita. Meio avermelhada. Bizarra. Parece uma carcaça gigante. Olha isso aqui. Caraca, maluco. Amontoado de carne. Parece, né? Vou chegar aqui perto. Será que é sal? Dá pra me camuflar aqui, pelo menos. Aí, ó. Meio camuflado. E é nessa camuflagem que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. É isso aí. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto